Final de setembro, eu não tinha mais trabalho. O que aconteceu? Zerou. E eu tinha faturado ali em torno de 70 mil dólares. Em dois meses. Nossa. Final de setembro, eu não tinha mais trabalho. Meu irmão, não custou... Quando chegou o final do ano, eu não tinha um centavo. Você pensou que você estava rico. Eu voltei a trabalhar, começou a temporada abril, maio. Trabalhei abril, maio. Final de maio, eu já tinha faturado mais de 100 mil dólares. Olha isso. Cara, foi assim... Aquilo foi uma virada de chave. A gente pôde resolver tudo o que a gente estava querendo. A gente pôde resolver tudo o que a gente estava querendo. Salve, galera. Sejam muito bem-vindos a este canal e a este vídeo. Muito prazer. Eu sou o Geraldo Afonso, sempre trazendo conteúdo de valor para vocês que sonham em vir morar nos Estados Unidos, passear, conhecer, estudar. Que você tenha uma curiosidade de saber como é a vida aqui na América e a vida dos imigrantes. Olha só, mano. Olha que casa linda que eu estou aqui. Olha que ambiente sensacional que eu estou aqui no estado de Massachusetts, trazendo vídeos, conteúdo para vocês. Olha só essa rua, mano. Olha que paz. Já pensou você morando aqui nesse lugar, nessa casa? Olha isso. Muita gente me pergunta, Geraldo, cadê os moradores da rua? Cara, que é assim. O pessoal gosta de ficar em casa, tranquilo, nessa fase de segurança. É uma casa que não tem muro. Mas hoje eu estou aqui para trazer uma história de um imigrante que chegou aqui nos Estados Unidos e está vencendo, está rompendo. E ele trabalha com montar pedra, fazer muro de pedra, calçada de pedra. E ele vai contar um pouco da história aqui. Eu estou aqui com o meu parceiro, o Denner. E aí, mano? Claro, meu irmão. Tudo bem, mano? Prazer aí. Obrigado pelo convite de ter aceito para você trocar essa ideia aí. E, gente, a história desse cara aqui é sensacional, vai ser motivadora para você. Ele tem uma companhia, a gente vai falar do que ele trabalha. Mas se inscreva nesse canal, porque todo dia eu estou trazendo vídeo, conteúdo, para que você possa ficar cada dia mais informado e vir com total segurança. Eu fico muito mais motivado quando você se inscreve, deixa um like, vocês comentam, vai ser top demais. Denner, vamos lá então, cara. Fala para nós, de onde você é do Brasil? Então, vamos lá. Meu nome é Denner, tenho 25 anos, sou do Espírito Santo, capixaba. Cheguei aqui nos Estados Unidos há seis anos atrás. Tenho vivido, assim, um momento, agora um momento muito bom, mas foi difícil no início, foi desafiador, mas eu fui para cima desde então. Sabia que aqui é um lugar de oportunidades. Já vim com essa ciência, com essa cabeça que aqui é o lugar que eu poderia realizar os meus sonhos, que eu poderia conquistar tudo aquilo que eu já cheguei aqui no coração. Então, eu cheguei oito meses aqui, fui morar na Califórnia. Morei dois anos e meio na Califórnia. Falei, cara, eu preciso voltar para a Massachusetts. Lá é um lugar que eu sei que eu vou ter acesso a tudo aquilo que eu realmente queria ter. Então, eu voltei para cá no ano de 2020 e nesse ano de 2020 eu voltei a trabalhar na construção. Comecei trabalhando de motorista para uma empresa de masonry, que é o trabalho de pedra, que faz concreto, que faz cimento, faz toda essa área de pedreiros. Então, eu falei, cara, é isso que eu quero seguir. É uma área que eu sabia que eu poderia ter um retorno muito bom se eu aprendesse. Então, eu comecei a realmente focar nisso. E aí, eu fui motorista naquela empresa. Passou um tempo, eu fui gerente daquela empresa. E aí, eu falei, cara, quando terminou no ano de 2000 e eu fiquei lá uns dois anos, quando foi ano passado, em agosto do ano passado, em julho do ano passado, desculpa. Eu falei, cara, eu tinha uma palavra de Deus também e eu falei, cara, eu vou arriscar. Eu vou arriscar, eu quero empreender. É um sonho, desde quando eu cheguei aqui no ano de 2017, eu vou arriscar. E eu fui para cima, eu fui para cima trabalhar, eu fui para cima, divulguei os meus trabalhos. Mas eu falei, cara, eu quero para cima, é isso que eu quero. Aí, comecei a divulgar os trabalhos. Quando eu divulguei um dos trabalhos que eu fazia, foi em julho, que eu saí, agosto, eu divulguei e peguei sete trabalhos. Eu fiquei agosto e setembro trabalhando assim. Meu Deus, eu falei, tá dando certo, eu vou voar agora, já vou vencer. E comecei a viver realmente aquilo que eu tinha sonhado para mim. Cara, quando foi ali, final de setembro, eu não tinha mais trabalho. O que aconteceu? Zerou. E eu tinha faturado ali em torno de 70 mil dólares, em dois meses. Nossa. Divulgando os trabalhos, comprei ali, foi ali mais de 40% de lucro. E eu divulgando os trabalhos, paguei as pessoas que tinham que pagar, comprei material, só que eu achei que eu ia continuar só decolando. Aham. Cara, quando foi realmente final de setembro, que eu não tinha mais trabalho. E ali eu estava com dinheiro e eu continuei comprando algumas coisas, exageradamente, sem gestão, sem planejamento. Meu irmão, não custou. Quando chegou o final do ano, eu não tinha um centavo. Você pensou que você estava rico. Pronto, estou rico agora. Nossa, eu pensei que eu achei que só ia continuar subindo, né? Então eu falei, meu irmão, eu não consegui, eu não tinha dinheiro para passar o Natal. Foi uma crise terrível. E nessa hora, a gente só se apega ao Senhor e pede a Deus, Deus me ajuda. Mas não parou por aí, não. Eu fiquei outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, sem trabalhar, as contas acumularam. Ah, você fazia o que nessa época? Cara, eu só, pra ser sincero, eu só orava, li a bíblia e fiz alguns delíveres. Não tinha trabalho porque estava muito frio. É, o inverno cai bastante. Cai bastante essa área. Então eu não tinha trabalho, mas quando foi março, quando foi abril, voltou os trabalhos. Mas eu tenho uma coisa muito boa para compartilhar para vocês, porque vale a pena persistir, vale a pena tentar, vale a pena ser corajoso, mesmo que, às vezes, os seus olhos não estão dando certo, não estão fluindo da forma que você queria. Eu voltei a trabalhar, começou a temporada, abril, maio. Trabalhei abril, maio. Final de maio eu já tinha faturado mais de 100 mil dólares. Olha só. Cara, foi assim, aquilo foi uma virada de chave. A gente pôde resolver tudo o que a gente estava querendo. E aí fizemos, nessa temporada, fizemos vários trabalhos e esse aqui foi um dos trabalhos que a gente fez. A gente vai mostrar agora um trabalho que ele fez aqui agora, mano. Mas antes disso, eu estou com uma dúvida aqui, cara. Você fazia o que no Brasil? Você é um cara novo, 25 anos. Cara, eu só, literalmente, estudava, surfava, jogava bola, fazia... Era isso que eu fazia? Espírito Santo da Serra. Serra, né? Então você não tinha uma empresa, não tinha uma profissão no Brasil? Não, não, não. Eu gostava muito de trabalhar. Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade, 12 anos ali eu já ajudava os meus pais, já fazia algumas coisas. Por que surgiu a vontade de vir para os Estados Unidos? Como que surgiu? Então, as coisas não estavam fluindo. Eu vim para cá na primeira vez no ano de 2017. Eu vim para cá e fiquei quatro meses. E aí, quando eu cheguei aqui, eu trabalhei e eu vi as oportunidades que tinha. Trabalhei bastante, cara. Eu falei, ah, eu quero voltar para o Brasil. Juntei dinheiro, comprei umas coisas que eu queria. Com as roupas e tal, cheguei. Quando eu cheguei no Brasil, o dinheiro acabou, a roupa já não valia nada. E eu falei, cara, e agora? E aí, eu falei, quer saber? Eu vou para os Estados Unidos. E aí, eu comecei, liguei para um amigo, liguei para outro, comprei a passagem, corri atrás e, meu irmão, consegui chegar aqui. Primeiros anos foram muito difíceis, mas... Todos os primeiros anos são difíceis, né? Por isso que eu falo para vocês, galera, muita gente, às vezes, não respeita o processo. Yes. Tipo, o processo já quer chegar aqui no primeiro mês, no primeiro ano, já comprar carro, já morar bem, já ter dinheiro. Mano, você está começando agora. Todo mundo passa pelo processo do início, dá vontade de voltar para o Brasil, dá vontade de desistir. Você fala, meu Deus, será que é isso mesmo e tal? Mas outra dúvida que eu tinha é, você chegou aqui direto, ficou oito meses. Por que você decidiu mudar para a Califórnia? Então, porque eu gostava muito de surfar, jogar bola e eu gostava de viver ali... Uma vida num estado quente. É, quente e tal. Tipo o Brasil. E aí eu fui para lá. E aí eu fui para lá, porque lá onde eu morava no Espírito Santo, eu surfava, tinha esse lifestyle, então eu fui para a Califórnia. E aí, isso aqui... Como é que foi a sua experiência lá? Na Califórnia, minha experiência lá, eu pude aprender muito, passei mais dificuldades porque eu não queria respeitar o processo. Eu não quis respeitar o processo, eu quis atropelar tudo. Eu comprei carro numa hora errada, eu fiz coisas que não deveria porque eu queria ter aquela ansiedade de fazer e você tem que respeitar o processo, porque se você respeitar, você vai viver tudo aquilo que você realmente sonhou. Então, minha experiência lá foi de muito aprendizado, eu pude crescer muito, eu tive acesso a coisa, a poder falar mais inglês e tal, mas eu sentia que não era o lugar que eu ia crescer da forma que eu queria. Qual região você estava lá? Eu estava em San Diego. San Diego. Cara, é complicado, eu falo que talvez Califórnia tenha um custo de vida bem mais alto, o pessoal lá tem que trabalhar mais para pagar mais, a conta e tal. Massachusetts, eu acho que é um lugar, mano, muito bom para viver, não é? Cara, nossa, demais, eu não saio daqui não. Aqui o dinheiro corre muito, né? Tenho experiência, eu vivi quatro anos aqui, eu sei que o dinheiro corre aqui. Estou lá na Flórida, paga muito pouco, mano, o trabalhador lá, principalmente na construção, pintor, carpinteiro, o seu trabalho, mano, é muito mal remunerado, os caras não valorizam lá. E aqui, um exemplo, uma casa dessa aqui, os caras são ricos, são milionários, são americanos, que muitos já estão aposentados, né? Então, tipo assim, os caras pagam para você fazer o trabalho dele e tal. Então, vamos mostrar um pouco do que você fez aqui, Dani? Vamos, vamos demais. Explica para nós aí. Gente, esse aqui é um stone wall, é um muro de pedra, aqui a cliente, ela escolheu poder fazer um muro que trazia mais uma elegância para a casa dela, com dois pilares nessa entrada, dois pilares na próxima e ela não queria fugir do design que ela já tinha aquele muro ali. Então, a gente propôs, mostramos, nós mostramos as pedras que ficaria legal, montamos um projeto 3D para ela antes, ela ficou, ela não tinha ideia dessas colunas e quando a gente, no projeto 3D que a gente mostrou para ela, ela ficou animadíssima, ela falou, meu Deus, eu quero isso. E aí começamos esse processo dessa construção desse muro. Olha a casa dela aqui. Então, você fez toda essa parte aqui. É só essa, né? Isso, é isso. E como é que você começou a aprender essa profissão? Você trabalhou primeiro? Então, trabalhei para uma empresa, para a empresa que eu trabalhava lá, a gente fazia muito esse trabalho. Só que aí que está a chave. Eu nunca pude colocar a mão na massa para fazer. Então, o que eu fazia? Como eu era motorista, eu abasteci as obras, só que eu observava muito e eu aprendi muito vendo. Você não chegou a pôr a mão na massa? Não, não cheguei porque eu não tinha tempo, porque era tipo assim, era oito funcionários que a empresa tinha, três, quatro obras abertas e eu tinha que abastecer todo dia essas obras e aí com o tempo eu passei a ser gerente. Então, tipo assim, a responsabilidade aumentou e eu tinha que vistoriar as obras e como estava sendo feito. E aí quando chegou, quando eu via que eu já, que eu poderia dominar isso, contratar as pessoas para fazer, porque eu já sei onde compra o material, eu já sei o todo o material, eu já sei como funciona tudo, eu falei, cara, eu vou para cima. Eu não sei fazer, mas eu consigo colocar pessoas que podem fazer. Essa é a mente do empreendedor, né, cara? O empreendedor tem que pensar em automatizar o trabalho dele. Pô, você não vai ficar o dia inteiro colocando a mão na massa, mas você contrata alguém que vai fazer isso, remunera a pessoa bem para ela ficar feliz e vai ganhar a sua comissão, a sua parte. E foi assim que você fez, né? Foi isso, exatamente. E como é que funciona, mano? Essa parada aí. O projeto. Top. Aqui a gente primeiro, primeiro quando a gente vem aqui, estava desse jeito aqui, ó. A grama dela, essa grama estava vindo até aqui. Sim. Então a gente faz uma escavação, uma escavação de umas quatro instas do asfalto, de uma de para baixo. E aí a gente coloca cimento para a pedra ficar apoiada. Certo. Aí coloca, você vai montando as pedras. É tipo um quebra-cabeça. Isso, é um quebra-cabeça. A gente vai quebrando pedra por pedra. Se você olhar, elas têm que ficar com a junta o máximo possível. Porque, tipo assim, ela está bem retinha, ó. Você pode ver que é como se fosse um muro de pedra mesmo. É, exatamente. E aí a gente vai trabalhando nas pedras, trabalhando para ela ficar bem fechadinha. As juntas delas aqui, o meio aqui, tem que ficar bem juntinho. Que é isso aí que faz a diferença. E por dentro dela é o quê? A gente coloca cimento e alguns pedaços de pedra. Então você vai colando com cimento um na outra e vai enchendo no meio também. Quanto tempo você demorou para fazer esse muro todo? Esse muro aqui, ele foi planejado em fazer... Fala, você arrumou na massa mesmo. Em duas semanas. Mas eu estendi para três porque a gente teve uns contratempos. Faltou algumas pessoas aqui e tal. Certo. Mas ele em duas semanas, fazendo bem feitinho, ele foi... Cara, vamos falar agora só uma base. Não preciso falar quantos que foi esse não, mas quanto que o americano paga para uma empresa fazer um muro desse aqui em média? Uma empresa paga, um americano desse, para fazer um muro desse, ele paga mais de 50 mil dólares. Sério, cara? É, 50 mil dólares um murinho desse aqui. Caraca, mano. Para você ver a valorização da mão de obra aqui do imigrante, né, mano? Gente, estamos falando aí de 250 mil reais. Só para você ter uma noção, né? E eu sei que é um serviço um pouquinho pesado, né? Porque tem que quebrar, tem que meio que modelar. Sim. Como é que vocês quebram? Vocês têm marca? Martelo. Você tem que levar tempo justamente por isso. Porque você pega a pedra, ela vem de forma, não vem na forma certinha, então você vai trabalhando nela. Escovindo, na verdade. Até que o formato, porque você vai encaixar outra pedra do lado dela. Sim. Então a outra que vem, você vai trabalhar nela também para ficar com a junta bem fechadinha e dar o design. Olha só que legal. O cara que começa a trabalhar nessa profissão aí, mano, o cara que, vamos falar com o cara que começa, que não sabe nada para aprender e o cara que já sabe. Qual que é a média mais ou menos do salário de um cara desse, instalador de pedra? O que? O instalador de pedra que não sabe, ele consegue começar tendo, por ele já ter uma noção, às vezes o cara é pedreiro no Brasil, ele vem para cá, ó, eu sou pedreiro no Brasil, isso acontece muito. Mas o formato que a gente trabalha aqui é bem diferente. Então ele fala, eu sou pedreiro no Brasil. E aí ele começa a ganhar de 23 a 27 dólares a hora, dependendo de como ele sabe desenvolver o trabalho. Ele não é profissional, mas ele tem noção e domina. Ele domina, ele sabe de medida, ele sabe de nivelamento, ele sabe disso tudo. Agora a gente está falando de um pedreiro profissional. Que você já deixa ele na obra e fala, ó, toca aí. É de 30 a 45 dólares a hora. Olha só, mano. O pedreiro bom. O pedreiro é muito bem. Pedreiro, né, que a gente chama aqui de mainstream, que quer dizer instalador de pedra. Além de muro, você faz chão também? Faço, eu faço pátio, faço calçadas, faço, é concreto. Então, sempre estão envolvidos nessas áreas que envolvem pedra, cimento. E aí, no caso, nas estacas tem um lugar que vai a energia, alguma coisa, tem que todo fazer o projeto também. Exato, ali nas colunas a gente coloca um cano que passa, que futuramente já, isso, futuramente essa cliente aqui, nossa, ela não optou para colocar luz aqui em cima, porque normalmente às vezes a gente instala a luz aqui, só que ela falou que não quis. Então, mas se futuramente ela mudar de ideia, a gente já deixou o cano preparado só para o eletricista vir com o fio e instalar a luz aqui em cima. Então, isso aí é algo que a gente já deixa preparado. Cara, você teve que abrir uma empresa e tal, para fazer isso, você tem que fazer seguro, mano? Não, isso aqui eu tive que me organizar, eu me planejei, porque era algo que eu não tinha feito no início, por isso que tantas coisas, no início foi mais difícil e tal, mas depois eu me organizei, eu registrei a minha empresa, nesse ano eu registrei a minha empresa, mesmo assim eu não tinha colocado seguro. E aí, o que que aconteceu? Eu trabalhando literalmente nessa obra aqui, eu não tinha o seguro que exigia ter, que a fiscalização, o Estado exige ter. E eu trabalhando aqui na segunda semana, próximo já de finalizar, já que estava bem andando, a fiscalização chega aqui me procurando, que é o Denner, eu quero falar com o Denner, e eu não estava aqui na obra. E aí meus funcionários me ligaram, falaram que estavam me procurando, e aí a fiscalização me ligou, e me pediu meu seguro, e meu seguro não estava pronto, eu não tinha, eu já tinha a cotação, mas eu não tinha dado o start para finalizar. Você fez aonde? Eu fiz esse seguro na BRZ, foi lá que eles me ajudaram, porque quando a fiscalização me ligou, eu não tinha, então, e eles falaram bem assim, que até eu comprovar que minha empresa estava segurada para esse trabalho, para os outros trabalhos também, eles iam me cobrar 100 dólares por dia de multa. E aí eu fui multado durante uns 3 dias, porque no início eu até demorei assim, correr atrás da BRZ, aí eu fui e falei, cara, não, eu preciso ligar aqui, esse pessoal vai me ajudar, e aí eu pude... Galera, por isso que é importante, principalmente você aqui que está com a empresa aberta ou vai abrir a empresa, o seguro é essencial. Eu já vi cliente, amigo meu, perdendo trabalho de mais de 50 mil dólares porque não tinha seguro. Então, como o Denner fez na BRZ, que é a empresa que eu sempre indico vocês a fazerem o seguro, aqui no norte dos Estados Unidos, vai fazer o seguro da sua casa, comprou uma casa, tem que ter seguro, abrir uma empresa, nem que seja uma empresa de pintura, tem que fazer seguro, comprou um carro, vai trocar de carro, ou está pagando caro em um seguro ou outra empresa, a BRZ, ela está sempre para te ajudar, para te auxiliar, eu vou deixar aqui na descrição os contatos, o Instagram, o telefone, liga lá e fala, eu quero fazer uma cotação, é grátis, resolve na hora, você fica sem preocupação, porque a gente sabe que segura, a gente não quer fazer, a gente não quer usar, mas tem que fazer, porque é obrigatório aqui nos Estados Unidos, tanto de carro, de casa, de empresa, de vida, de qualquer propriedade, então a BRZ é a empresa que eu indico para vocês, inclusive aqui na descrição vai ficar o link para você entrar em contato e falar, e pode falar, assisti vocês através do Geraldo, que eles vão resolver sua vida aí. E aí, cara, então, hoje, depois de quanto tempo que você começou a sua empresa, tem mais ou menos que você está trabalhando para você próprio? Tem desde agosto do ano passado, que eu comecei. Tem nem um ano ainda, né, cara? Tem nem um ano, vai fazer. E você já colheu frutos muito maiores do que a trabalhar para os outros? Sem palavras, isso daí é sem palavras. Hoje eu até conversei com pessoas que nessa temporada, ano passado, em julho do ano passado, eu estava batendo pá na empresa que eu trabalhava, enchendo caminhão, e ali eu fiz uma reflexão até isso no meu Instagram, de como esse país, como Deus é tão bom e esse país consegue nos proporcionar coisas maravilhosas. Você quer o carrinho? É. A Mercedes, né? GLA, tranquila. Cara, é persistência, né, mano? A gente sempre fala, vamos caminhar aqui. Se a pessoa persistir, vai chegar o momento dela. Você demorou seis anos para começar a ter, ver uma luz no fim do túnel. Sim. Muitas pessoas chegam aqui e já querem ver essa luz no primeiro ano e desistem, falam, ah, esse negócio não é para mim não, vou voltar para o Brasil. No Brasil era mais feliz. Então, aqueles que persistem e perseveram, lá na frente vai conseguir uma vida melhor, uma qualidade de vida aí, para que você possa realmente viver o sonho americano. Eu creio, mano, que da agora para frente, Deus só vai abrir as portas, você vai pegar mais experiência, mais contatos e as coisas vão acontecer de verdade. Um exemplo, daqui um ano que a gente voltar aqui, eu tenho certeza que se a gente fazer um outro vídeo, você vai estar totalmente bizarro de trabalho. Se Deus quiser, eu vou mesmo. Totalmente diferente. E é isso, galera, superação. Espero que a história do Denner tenha impactado na sua vida, tenha agregado, né, inspiração para você continuar. O cara novo, 25 anos, né, veio para cá, voltou para o Brasil, mudou de estado e aqui, ele viu uma oportunidade e está aí até hoje. E valeu, mano, pela sua história aí. Valeu, obrigado. Qual que é o segredo aí que você fala para essa última chamada final? Cara, se eu pudesse falar algo específico assim, seria realmente persistir. Porque às vezes as circunstâncias, realmente, ela vai estar totalmente ao contrário, dizendo totalmente ao contrário. Vai dizer, não, volta para o lugar que você estava, volta para o lugar onde você estava, vai para a zona de conforto, faz isso, faz aquilo. Mas, olha, se agarre em Deus, acredite no Senhor, creia mesmo nos seus sonhos, persista, irmão, trabalhe mesmo, porque o trabalho duro, ele é recompensado com os resultados que você vai ter. Com certeza, mano. Galera, então é isso. Se inscreva no canal se vocês curtiram esse conteúdo, esse vídeo. A gente vai fazer mais vídeos de construção, ver se a gente anda aqui, mostra a cidade. E se você gostou, deixa o like aí e deixa um comentário de um próximo vídeo, o que você quer que eu mostre, qual profissão, a primeira vez que eu trago essa profissão, a gente pode marcar um dia que você estiver na obra mesmo, de ir lá mostrar como é que faço, passo a passo. E no mais, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho